Alguma coisa a todos que... ...como o que vocês acharem aqui, não? Ah, Hypixel. Hypixel. Mas não, Hypixel. Simão! Ok, Simão, não conheces que eu estou aqui a fazer o parkour agora. Vá. Essa aí só tem isso. Não! Você é a Valsh? Não, Camão não não. Ok, pode ser. O que eu gosto? Eu sei. Eu sei. Tá, tá. Bora. Tá, tá. Uma pergunta. Aquela senhora atualizou? Uma pergunta. Aquela senhora atualizou? Uma pergunta. Aquela senhora atualizou? Uma pergunta. É, mas tá top. Tá top? Tá bom estar a gente? Ok. É pá, pelo menos a minha tá baixa. Tá baixa? Então tá bom. É bom. Obrigado pela fala, Sarah. Oh my God. Eu... Fala lá agora. Fala os dois. Fala os dois. Olá. Ah... Olá. Olá. Fala Simão. Ah... A vida. Na vida não há impossíveis. Ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Quem vai proteger a cama? Mano. Eu depois queria... Eu queria que todos nós tivéssemos tipo os pontos de vista gravados. Já pensei que eu não tenho. Não sei se fazes tempo à noite. Quê? Eu queria que todos nós tivéssemos os pontos de vista gravados de formas diferentes. Ei. Estás bem. Eu não vou gravar a minha tela. Sim. Tu gravas se quiseres. Não há que abrigar. Pois. Porque tipo... Eu me imagino que vai ser de batata. Se você também. De volta depois. Estamos juntos irmão. Ah... Obrigado. Glisson. Eu não sei quem é. Desculpa. Eu não... Desculpa mesmo. Mas eu não sei quem é. Eu sou português. Mas tudo bem. De boas. Mas valeu. Valeu pelo follow. Valeu pelo follow. Valeu pelo follow. Mano. Houve uma pessoa que seguiu. Que é o Glimson. Acho que. Ele seguiu. Ele disse obrigado pelo follow. Estamos juntos. Mas tipo. Eu fiquei bem à toa. Porque eu não sei o que é que eu fiz. Eu fiquei tipo. Bro. Eu hoje deitei alguma coisa no vídeo. É que eu realmente não sei. É que eu realmente não sei. Eu não sou de subilde bro. Eu sou sincero. Eu não sei. Há alguém que fique na cama por favor. Posso colocar as coisas no bolo. Posso. Mas alguém que fique na cama por favor. Sim não. Estou lá de frente e frente. Não faço as asneiras. Meu deus. Tem o Pedro DBR. Meu deus do céu. Tem um gajo com a skin do Pedro DBR mano. Falta um 10 segundos. Tá. Janta gente gente. Eu buguei. Ok. Voltei. Falta um 10. Ok. Olha. Os rumens já estão traiados. Mano. Se os rumens são traiados. Nós estamos fodidos. Ok. Que é que. Que é que. Que é que vocês estão a apanhar diamantes. Ou não. Que é para. Melhorar a armadura das casas. Estrufo. Ai. Ele é um zombie pigman. Ok. Eu vou para as esmeraldas. Boa noite. Ok. Pode ir para as esmeraldas. Bora. Hello. Everybody. My name is Markiplier. Welcome back to the game play of Five Nights at Freddy's. I don't know. What is that lead. But that's ok. Man look at you bro. You are just like my entire dad. You look like a shit. I'm going to play with you. My dad is obviously a dual contact. I'm going to play with you. Your dad is obviously this man hide here. I need order. I need fire. I need fire. I need fire for you to do something. Are you dead? Do you want to play with yellow or green? Wait a question. Are you already on the right side of the diamond? We are on the right side of the diamond. We are on the right side of the diamond. I'm going to play with you so I'm going to play with you. I'm going to play with you. Look, I'm not on the base. Please stay on the base. But you have 5 diamonds. Tire and go back. Look. I am blue. I am blue. I have 3 diamonds. F*** this. Ok, somebody will stay in the base. Ok. Ok, I'll play with you. I'm going to play with you. I'm in the base, but I'm not getting the stills. Pois mas tens que postar. Foda-se eu morri com 6 diamantes. Eu morri com 6 diamantes. Porque eu tenho 2 esmeraldas. Mas o áudio da life está bom. Está muito mal certo. Está. Ok vou buscar as esmeraldas por favor. Eu vou buscar diamantes porque eu estou boda-fuck. Olha os verdes estão a ser eliminados. A gente já volta. Ok. Tenho 3 diamantes. Tenho 3 diamantes. Mano preciso que alguém fique aqui. Se não. Mano se ninguém ficar na cama a proteger. Nós estamos furidos bro. Olha falta um azul. Bora let's go. Ok 5. Ok. Vou ter os 6 diamantes outra vez. Alguém que fique no meio por favor. E para proteger a cama. Mas olha-se. Antes que dê merda. Mano foi. Eu vou ao centro. Onde é que é o upgrade? Ah ok é aqui. Ok. Precisamos de mais 2 diamantes. Apenas que é isso. Quer os obsidian? Não f**** não. É isto da faltas esmeraldas. Está aqui está aqui o burro. Mas morre. Fudeu então! Fudeu! 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 Fudeu-se! Protege! Protejam a cama! Protejam a cama! Fiquem na cama! Ele pode estar lá dentro! Ele está cá dentro! Ok! Rápido! Diamantes! Olha só! Fiquem a proteger a cama! O pato vai para a esquerda! Vai para a esquerda a apanhar diamantes! Rápido! Há ouro no baú! Ok! Boa! Obrigado! Deixa a minha mente! Já estou aí! Martim! Depois de ver um videozinho! Ele vai ver a tua live! Está bem! Detalhe! Só disse que está bem! Porque a Twitch existe! Nada! Não ia dizer nada! Parabéns! O que é? O que é? O que é? O que é? Está ali um buraco lá em cima! Bro! Mas tipo, actually! Eu preciso de esmeralda! Eu caí com 12 diamantes! Não me julgam! Alguém que por favor! Dê-me baixo aqui! Por favor! Obrigado! E eu vou te julgar! Fiz-te com 12 diamantes! WTF! Mano! Mata-te! Eu não caí com 12 diamantes! Olha! Tenho mais de 2 diamantes! Bora! Bora dar a pegorete! Já podemos dar a pegorete a fordace! Mas já fizeram! Não! Eu dei a pegarei! Eu me levei! Ah! Pus a espada e... Furnace! Está feito! Mano! Mano! Esmeralda! Rápido! Estou aqui dentro! Estou aqui! 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 Nice! Estou a ir atacar os verdes, tio! Fiquem aqui por favor! Fiquem aqui! Fiquem aqui! NÃO É NÃO PODES! NÃO É NÃO PODES! Mano! Não há a cena do NÃO PODES! Vai tomar tu! Não há NÃO PODES! Não há NÃO PODES! Mas já não estou na base! Esta cena do NÃO PODES é treta! Mano! NÃO PODES vem para a base a correr! É isso que acontece! Não é dizer NÃO PODES! Como assim NÃO PODES? Podes sim! Podes correr para a base! Obrigado Azul! Obrigado Azul! Mas morreu! Mano! Fica ali! Caralho! Foda-se! Eu sou a única proteção! É quase que a puta da cama! Foda-se! Está a meter no pé! Está-me ali! 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 Muito bem! Está-me ali! Fiquem felizes! Ok! Boa! Mas o que é que isso é tipo de modo na minha vida? Nada! O que é que isso tem a ver com o meu TDAH? Mas o que é que isso tem a ver mano? Está a vir o gajo Não está a dar Não és não Eu preciso de Emerald Emerald É o seguinte Quem não vai buscar Emerald vai ouvir Ela parte pelo pescoço durante 30 horas Eu quero Eu vou buscar Emerald Mano está a vermelho ali no meio Mano pode ser só um Doentemente do outro Sim sim A ou B B B simão Puxa Isto é deste sabor É black O que é que é black É a uva? Não É a mora É o que é black Não é mora Boa pergunta também Mas não é uva Não é uva É aquela É aquela É aquela Black Tenho 6 Tenho 6 Black 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 Estou a suar Estou a suar Estou a suar Malta Eu tenho 6 esmeraldas Eu tenho 6 esmeraldas Eu não posso morrer Eu tenho 6 esmeraldas Por favor Tenho 4 binia von Tens 4 binia Tenho 2 Eu tenho 6 esmeraldas Por favor Eu tenho 6 esmeraldas Guardem a cama Fique em cima da cama Fique em cima da cama Fica em cima da cama Pato Eu estou sem nada Pato fica em cima da p*** da cama E dá-te apagato de ti próprio Ah Por favor Ele quer ouvir Pato Está aqui o burro! É isso que eu estou tentando fazer mano Eu vou colocar obsidian Eu fico a defender A gente atrás de mim, atrás de mim gente A gente atrás de mim, estou com quatro esmeraldas Olha para trás, olha para trás Só tens de matar ele Filho de bapuca Ele fica com pás de melda Mano caga nisso, agora apanha em diamantes Já temos lá Já temos a obsidian Bora Eu gosto de diamantes Já não está obsidianamente Está aqui emerald Descansa, pata gota Descansa Ah não Eu vou buscar Simão, quantas de alas é que é preciso para uma armadilha? Seis Ok Vou comprar a armadilha, pode ser? Sim, compra, compra Já compra Sim, compra Compra para as meraldas estarem aqui Não dá Não dá Dá para comprar Não dá, eu tenho 10 Eu tenho 10 Só 12, coloca um dois diamantes Então, eu tenho 10 Então, eu tenho outro diamante, fica aí Não é como tu não ganhas outra opção O pato tu vai ter que comprar a armadura de diamante para ele E não dá para comprar para todos E não dá para comprar para todos, tio, está bem? Mano, eu sou mais estei Ai, caralho Eles não tem cama Nós somos os unicos com cama Não temos o que tirar esta vantagem nossa Nós somos os unicos com cama, pois é Eu tenho outro Eu sabe que eras um inimigo Eu também pensava que era um inimigo Eu também pensava que era um inimigo Danação Temos dúdas de moral Quem quiser tem umas Olha Gente, o formato sai para o nosso diamante da direita Sabes o que é direita, certo? Sei É ali também Sai para a base e olhas para a direita A direita 7 ou a direita é rasa? Direita 7 Fiquem na base Fiquem na base Eu sei o que é direita e esquerda Ele normalmente está invisível Não O lado do... Fiquei a proteger a cama Por favor Por favor Por favor Por favor Iria morreu Mãe eu vou dar reskits 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 nesta merda Mano eu juro Eu posso te dizer uma coisa, Fátio. Ainda existe um verde. Eu sei. Então como caralhos é que eles iriam para o nosso diamante da direita? O nosso vermelho, o verde não está lá. Mais dimas, mais dimas. Agora está lá. Eu vou pôr triptar andolans aqui, ok? Vou-te matar a tiro, vou-te matar a tiro. Está a vir um burro. GG. Dois iron golan. Alguma coisa a declarar? Obrigado. Mais um iron golan, let's go. Quero trinta iron golan desta porra. Gente, vermelho na base. Vermelho na base. Vermelho na base. Onde é que tu viste isso? Mano, vai para o caralho meu. Eu estou a perder tempo aqui. Como que estás a mentir? Mano, vai para o caralho. Mano, e se perdermos por causa que tu mentiste? Se perdermos por causa que tu mentiste, como é que é? Aí choras, não é? Não. Pois. Tem oito fucking dimas. Se eu cair, eu mato-me. Foste tu, não foste? Foste tu. Foste tu? Foste tu? Gente... Gente o que? Agora eu botava essa porcada. Ah, é por causa dela. Foste tu? Foste tu? Foste tu? Foste tu? Foste tu? Foste tu? Se o PC está quente? Não, não está quente. Malta, malta, fique em dor. Por favor, eu só preciso de dois diamantes deste momento. Três, aliás, três. Eu não estou na cama. Nem assim mal. Porra que nada? É só um gajo. Sim, porque é que tu não ficas na cama? Estão os teus escravos agora. Vai lá. Não quero. Não só não, vai para o caralho. Aqui no stream não há essa merda. Olha o seguinte. Se quem for gay, viva. Mas quem for gay, viva. Mas quem for gay? Amigo do fato de se me recuperar. Gente, eu tiro já ia ser cansado em sete países. Em sete países, sete continentes. Onde é que está o burro? Bora matar ele. Já tem que disparar aqui. Manos agora. Está onde? Está nos verdes. Eu matei. Pronto. Está nos verdes. Está nos verdes. Está nos verdes? Ok, então bora todos para o verde. Bora todos para o verde. Bora todos para o verde. Bora, bora, bora. Está na hora, está na hora. Vamos matar o burro. Ele está nos verdes. Sim, ou então pelo menos a última vez que eu vi, ele estava nos verdes. Esse não dá-me hoje. Não. Ele está nos verdes. Ele está nos verdes. Ele está nos verdes. Mas ele está a tomar por seis, como se fosse o maior. E ele não. Ele tem TP. Ele está com armadura de Dima rápido. Olhem cá. Onde é que ele está? Está nos verdes? O Piro, só quer saber se vai ver aqui. Ele está atrás de Tico. Pelo menos. Não. Eu consegui escapar. Depois tem anteses. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Não. Onde é que ele está? Eu tenho que comprar armadura de diamante para matar o gajo, desculpa. Onde é que está o gordo? É, não digas isso a ele, eu sei que ele é, mas não digas isso a ele. Eu vou matá-lo agora, gente. Comprei 30 armadura tipo tritancenas. Mano, fiquem todos na cama, por favor, porque é só um gajo, ok? Calma. Calma, porque é que todos têm que ficar na cama? Para parar-se na cama e matar um gajo de namoro. Vamos ver? Mano, gordo! Ele está onde? Não sei, está na base da esquerda. Está na base dos verdes? Não, não é azul. Acho que é azul. Ou não, é vermelho, vermelho. Está na sua própria base, é isso? Não, não. Não. Tido, tens duas esmeraldas. É para que? Para a espada. Ele tem uma espada. Ele tem uma espada. 3. Tem. Simão, dá-me uma esmeralda, Simão. Não. Dá aí, é só para se mais duas. Olha, tem golden apple no baú. Tem golden apple no baú. Cada um pega 5. Tem golden apple no baú. Pronto, tenho dois. Bora! Bora matar o gajo. Ele está aqui? Não. Eu estou com espada de madeira. Oh putz. Vai apanhar esmeralda aqui ao meio, mano. Sim, é o que eu fui fazer. Ele está na base dos meus olhos. Ele está na sua propriedade. Então if ada roba has. Ok, é akan frankly. SOL, Laura. Está na beta. O, cara me mereceu. Filha da puta. Acabou. Sai leave. Faute. Absoluto. Não, não. Não. Calma, calma, calma. Ganhamos? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ganhamos sim ou não? Ele está invisível. Mata o gás. Mata o burro. Eu pus dois coisas. Acho que ganhamos. Ganhamos? Let's go! Pisto de sozinho. Sim, claramente o facto de eu ter posto os Iron Goals não teve nada a ver. Mano, mata-te. Mano, eu matei isso sozinho. Eu também cheguei lá para que os gols roubam e que os graus. Eu tenho que dar um disclaimer senão o Twitch mata-me. Olha, 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 olha. É o seguinte, é o seguinte. Tu és um pato. Muito grande. E é isso que eu tenho a dizer. Oh Tidio. Sabes aquele... Ah não, calma. Sim, sei qual que sim. Diz, bora, diz, bora. Bora, zé, bora. Talvez o maior teu bairro. Anda. Bora, bora. Estás a ver esta personagem de um Kai Impact? Ah mano, no sério, eu não gosto de o Kai Impact, mano. Mas tipo... Está tranquilo quem gosta, né? Mas eu não gosto. Mano, espera aí. Isto é mal. Mas eu não gosto, eu não gosto de eu saber. Jojo... Jojo... Jojo. 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 Este é duas coisas que vão no Pis, eu não vi o no Pis, eu não vi o no Pis, é ainda bem. Olha aí, podes parar divulgar a minha voz. Obrigado. O que é que é este mapa? Este mapa é fredido, este mapa é muito fredido. Se eu não me engano este mapa, o penheiro da BR esteve lá e este mapa é extremamente fredido. Vamos ali para cima, convertamos o Ender Dragon, matamos toda a gente. O que é que está no meu plano? Eu acho que é que é isso? A cena é que é impossível, porque literalmente não dá para fazer isso. Eu vou dar sim senhora, bem modo criativo e pronto. Ah, tem lixito aí. Não, não me apetece. Entra bem tão perto. Gente, ninguém quer dar ouro não. E por descer a cama, ninguém não. É verdade, eu estava com a ideia de fazer aquela tecnolã, mas eu acho que vai ser melhor que eu. Gente, mas já estão no meio. Mano, tu não percebes que eles são Trayardas, eles são de outros Swords, mano. Não percebes que eles respiram. Respiram suor. Mano, os vermelhos esquece, putz. Bora, quero Dimas, é isso mesmo. Pá, tu faz caminho para a esquerda, bora. Eu não, eu vou para o homem. Não, vais fazer caminho para a esquerda. Ok, faz caminho para a esquerda. É melhor. Três diamantes. Sim, mano. Vê se vocês me deram a primeira espada ou arma. Não. Está a vir o azul. São os dois? Não. Ah, certo. São os átomos. São os dois. 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 O raios cai do Mornininho. O Mornininho Piu. O Mornininho Piu. Oh obrigado, eu não vai te ganhar. O raios cai do Mornininho Pau. Pau ? E não, não sou gato. Mano, eu estava contra a cálcula. Mano, eu vou conseguir partir a cama dos verdes. Tu és um gênio, sabias? Eu adoro. Obrigado. Tu não adoras, ou no fundo do teu coração tu odeias, mas tu estás a dizer isso para dar-lhe notificação de ele continuar da nossa equipe. Não é só isso. Oh my God. Good morning man. Gente, gente, pois querem por um mapa de dropper? De dropper? Mano, eu estou sempre para sugerir isso, mas ninguém faz. Que? Estou sempre para sugerir isso, mas ninguém faz. Alguém quer que eu vies fechar nos vermelhos? Não, o que é que vais fechar nos aces? Não, 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 faz diamantes! Faz caminho para os azuis. Faz as azuis não. Faz caminho para os diamantes. Da esquerda. Por favor. Faz tipo oh hi oh sky good morning diamondus. Diamondus. Que tarde 8 ouro. Alguém pode fazer caminho para os diamantes dos verdes? Faz tu. Eu sou um gajo que protege a cama. Deixa-me ir para. Ele gosta de dormir. Agora os homens vão roubar os nossos timas. Eu vou matá-los. Ah, eles já estão construindo ponto para a TNT. Gente, melhorem a espada ou a armadura. Por favor. Tu não estás a ver que eu tenho tudo planeado, Tírio. Mas como é Tírio? Eu tenho TNT. Eu mandei uma bola foguio. Tírio partiu da cama. A sério? Sim. Oh mano. Eu adorei aquilo. Oh mano. Mano, eu vi. Foi a melhor merda que eu vi. O vermelhozinho a fazer ponto para cima. Eu acabar por baixo. Na ponte. A dar a voltação. E depois eu a destruir. O gajo. Simão manda a bola de foguio. Eu chego lá a destruir e morro. Oh mano, que bom. Que bom. Dentro da parte, meu. Dentro da parte, mano. Já está a destruir os verdes. Segura a caixa. Eu me sinto bem. Ah não. Eu não consegui. Essa eu não tanquei. Ah não. Eu me sinto bem. Oh mano, eu me sinto bem. Eu não tanquei. Não me põe no pino aqui. Você vai copiar a rádio, Tírio. Eu vou, mas eu não quero falar. Oh mano. Pode ser expulsivo da Switch. Oh mano, o I Feel Good matou-me, meu. Oh mano, o I Feel Good matou-me, meu. Oh Deus. Ai que medo. Ok, teria música, teria música. Não há muita música de ferramentos, não. Espera, esta é a mesma música de casamento. Mano, podem ir buscar tipo... Esmeraldas, por favor. Já eu vou. Está a vir um gajo. Ah, não está lá. Esta é a mesma. Esta é a mesma. Mano, os vermelhos estão vivos ainda, meu. Mano, só falta um para matá-los todos. Bora matá-los, mano. Não vais conseguir, Nico. Eu vou formar o material do... Eu peguei as esmeraldas dos vermelhos, meu. O que é? Eu peguei as esmeraldas dos vermelhos e passei. Eu peguei as esmeraldas dos vermelhos. Oh mano, foda-se. Que bom, puto. Eu tenho duas esmeraldas e três diamantes dos vermelhos que eu secamei. Eu acho que esta música, pelo menos. Eu não faço ideia. Eu estou livre. Espero que seja essa. Não, não é essa. Espero que seja... Oh, Bob. I feel good. Não, não é essa. Amarelo. Amarelo no meio. Amarelo no meio. Amarelo no meio. Eu sei que ele está lá, eu só vou lhe empenhar diamantes Ele está aqui, ele está lá, ele está lá Acho que ele está lá dentro não Olha o Ergon está aí É esta mesmo Deram upgrade, não deram upgrade bro Mano, upgrade rápido, diamantes, bora Mano, não estamos a apanhar diamantes, mano, é o segundo, quem não fizer ponto fala é é gay Bora É esta muito cachorro, como E podes, mano, eu vou por aqui, bloco estelar, passa um ponto para lá Está aqui bloco estelar no baú, passa um ponto, bora Falta um amarelo e um verde, vai da ver Espera aí, falta um verde, bora matar um verde Obrigado Eu posso te dizer uma coisa Alguém que fica debaixo E os amarelo já não tem cama Então somos só nós Mas calma, 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 não, 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 vamos manter a cama primeiro e depois vamos Eu não quero perder a cama Mano, para vocês, não, eu vou matar-me, tem que ser eu, mano Vou pôr quatro esmeraldas que não são para ser gastas Ok Estou para avisar Mas só existem umas marolas, mano Mano, vou apanhar as marolas Filho da puta Já sabia que isto também tinha acontecido, mano, eu vou matar o verde agora, bora Matar o verde agora, toda a gente, vai matar o verde Bora aqui Matei-te, burro Matei o verde que me matou Gente, bora todos no amarelo, bora todos no amarelo Bora todos, bora todos, bora todos, mano Está na base do amarelo Estás a ver como se eu combino com este filho Ok, ou ele está na sua base ou está na base dos amarelos Gente, ninguém está na base Agora se tu já me perguntar, tu não viste no amarelo Ahn? Tu não viste na base, não viste na base Eu não estava na base, não, não viste Ahn... Ahn... Matar com coisas de amante, o amarelo Matar dele, vamos matar todos, nós costumamos matar todos, ô Onde é que está o gajo da mural Simão? Está na nossa base Simão bora 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 todos para a base Não, não 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 vai Ele vai com um golden apple Bora então Eu vou lá no cara Não Simão não vai não vai Isso é só burrice Filha da puta velho Que merda foi essa Tiro Vai Simão confiamos em ti Ok no cão Foda-se, eu vou matar-me Mano, macha ele Posso pôr uma musica real de free, tipo de graça, tipo weatherfish Eu vou à procura da musica, peraí Eu vou começar só a fazer uma coisa Vamos ouvir a minha playlist de musicas sem copyright Tá bem Pra ser boa de cupo Muito bem Eu vou para os imantes Ok, eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr, eu vou pôr. Esta vai ser a nossa playlist. Ok, bora. Pode dizer... Oh filho, já viste... Já viste o que é que mandaram no chat? Ah, não. Mas vai para o cara. Gente, amereus aqui embaixo. Gente, amereus aqui embaixo. Mano, mata-te. Onde é que ela tá? Morreu. Mano, rápido. Cama. Mano, ninguém protege a cama. Estão sem blocos. Mano, pode sair daqui para ter blocos para proteger a cama. Obrigado. Eu ainda não pego a loja. Olha, dinheiros. Vocês vão para o terminal da sua. Está a vir amarelo. Está a vir amarelo. Espere. O amarelo entrou, o amarelo entrou, o amarelo entrou rápido. O amarelo entrou. O amarelo entrou. O amarelo entrou. O amarelo entrou. Morreu 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 Espere porra Compra-me para meus olhos Eu já estava comprando o princípio Não, eu tenho que ir destruir camas Também tenho que conseguir esmeralda Tenho que estar vivo E as 6 esmeralas primeiras Deve ser para a porra da cama Amarelo 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 Partidão da cama, otários Matei o amarelo Ok Mas estou com pouca vida Estou com pouca vida Estou com pouca vida Por favor, alguém que esteja à cana Ah Ah Compra a porra daí Que eu já estou a ver Exato, compra isso, compra isso Eu já comprei a base da visualização Eu acho Já compraste Então não me digas que o Amarelo está a virar Amarelo Não me digas que o Amarelo está a virar Não me digas que o Amarelo está a virar Amarelo A minha recomendação é acabar com um Olha Nós temos a tentar acabar com os azuis Mas temos a chance de perder tudo É que os azuis já não tem cama Eu gostaria de sair a cama, sabe? Estás para ordo, obrigado Obrigado Amarelo Adeus Está na cama, está na cama, está na cama Mano, o gajo foi jogado Mas foi jogado, jogado Não me diga Quem é que é o Dron? Não sei Quem é que é o Dron? Ei, eu realmente não o sei É o Dron Nós estamos no Minecraft Se tu quiser ver que o Tiro A nossa vida não vai além do Tiro Oh, o Tiro está além Oh, o Tiro está além Olha, tu tem que cuidar Se tu podes ser banida por cada 5 frots que eu disser Espera, sério? Sai Eu sempre sorriso Olha que interessante É ultimamente assim no hábito Isto não é de banir Agora estou ultimamente no hábito Para que é só as boas? É isso nada a mandar um Ai mãe, oh mãe, oh mãe Ai mãe, oh mãe Ai mãe, oh mãe Ai mãe, oh mãe Ai mãe, oh mãe Estou com a banca agora 2, Rachel 2 Rachel 3 Rachel 4 Rachel 2 Rachel 3 Rachel 5 bouling 2 Rachel 4 grapes Ah, é isso meu filho Esperei que eu já não sei qual é que é a minha conta do D vez実 Mas por caralho? Foda-se 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 Gente, vocês não fazem nada Inúteis Mano os amarelos estão com bandeira Na punta da cama Quem não for lá é gay Simão em cima de ti Simão atrás de ti Eu avisei O tiro é gay 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 Vamos chegar outra vez Espera, vocês já morreram? Estamos todos mortos Estou a ver Fiquei-me a ver Sim, estamos a ver Diga-me se alguém vê a capa Amarelo 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 Vai lá, mata, mata Mata, mata, mata O gajo entrou O gajo vai-te matar Não Vais matar ele Olha Olha Está um verde E um amarelo A matarem-se Na base dos verdes Olha O verde vazou O verde está no meio O amarelo Está aí para o meio também O time fica O time fica a dizer onde está O Simão diz-me se alguém está a aproximar daqui Ok O verde vai morrer, acho eu Não, calma Ok, o verde vai morrer O verde morreu Falta dos amarelos mesmo Destruir a cama dos amarelos é que era boda fixe A cama deles é uma merda Olha Cuidado Cuidado Mata o burro, mata o burro, mata o burro Oh Mano, porra Ninguém me avisou que o amarelo estava aqui junto Mas é foda mano Mas é foda mano Era o trabalho do Simão Não é Simão 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 Era o teu trabalho Eu não sou trabalho de ninguém Já tinha de fazer uma cena Não Eu odeio este mapa Ele é bonito mas odeio este mapa Eu já tive Era de ser de modo Não, era Black Está bem Não É Black Não sei Não, não é Já Não é uva Não sei Não sei Não sei Sai daqui Sai daqui Oh Tírio Tírio, já viste o novo O novo filme do Homem-Aranha Não, ainda vou ver Estou com o plano de ver Eu ainda vou ver Eu provavelmente vou ver com Hugo E com o Gonçalo E com o Gonçalo no mesmo mesmo Olha então Então Tu podes me chamar de Miguel do Rara Porque achas que sou racista Eu vi Eu vi esses memes Mas até agora não entendi Eu espero não entender Isso tem muito Isso tem É que ainda por cima Os vídeos que aparecem estão ainda mais engraçadas A cena original Não sabe qual é que é a melhor cena É tipo É É A melhor cena é tipo Eu vi A melhor cena é tipo Tu estares Estar aqueles vídeos onde esta um gajo a ver aquelas cenas E do nada Eu vou te matar É muito bom Deixa eu me pegar a ferro Deixa eu me pegar a ferro O que? 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 Eu vou dizer uma coisa Nós teremos que ser muito fico Mas não desiste na minha vida Mas será que eu vou te podero mas eu não teria esse Nós agora vamos ser os mais Não Também vamos estar com os outros Ah não Ah ok não Ah estamos fudidos Eu pensei que a equipa verda e a equipa vermelha Havia ido embora Mas não, estamos fudidos Olha um verde atrás Eu mandei a bola de fogo se não viu Cala a puta da vó Mano mano ok mas tipo Tomei que Tentaste me matar também Não eu matei T Olha foi atirado para o vazio Tira o PT Está a vir uma erva Tomei Filho de Eu posso dizer Uma coisa Mano vamos para o outro cérebro que nós estamos a ser campados Por favor Vamos para o outro cérebro que nós estamos a ser campados Não De forma extrema Deixa-me acabar com isto Deixa-nos acabar com a nossa Chance de morrer Que é basicamente 99% Ou seja Vamos para o outro cérebro Gente quem está a criar bola de fogo para mim? É um verde É um verde Parece-se a morrer e vocês não vão lá matá-lo Está a 3 de vida Mano mandem uma bola de fogo Mandem só uma bola de fogo o cara vai morrer Isto não estou nem a morrer Mano este cara vai morrer Ele está com 3 de vida Está com 8 de vida Mano mata-te Vermelho a vir Vermelho a vir no mesmo sitio GG Pronto ganharam Outro vermelho Outro vermelho A vir pela ponta do verde Vermelho na base Matou-o Mano comprem urgentemente maçãs douradas e comam os dois Rápido 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 está a vir mais Rápido Está a vir mais Rápido Compre maçãs douradas Compre maçãs douradas Boa Boa Simão Estou contigo Está a vir o vermelho Está a vir o vermelho de Simão Está a vir o vermelho de Simão Está a vir o vermelho de Simão Está na ponte Abasou Ficou com Deus Simão Vermelho está a voltar Não 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 Queria Ah mano Um vermelho Os azuis mataram um vermelho Com uma fireball Está ai Está ai Eu acho que ele está a ver Eu acho que ele está a sentir Ok gente eu vou voltar para o lobby Não voltes Não voltes Tens que ficar à espera É que eu queria É que eu recebi É que eu Ok eu voltei É que eu voltei É que eu subi de X para i Eu quero Os meus aeitinhos Vermelho Vermelho Onde é que está o amarelo Olha Elisa é que eu Encaraço um Vamos, nos tempos rum Um Um Você quer dizer o que? Tira isso Clica em play de novo Ok Gente, você está chegando Você está chegando Viste o chat Hã? Hã? Viste o chat Ah não Não sei o que é uma fábrica Não é esse o chat Não é esse o chat que eu estava a ver Ok Eu joguei este mapa com o Hugo E este mapa é mais feliz Tira os palmas Não é que dê nada Aparentemente o diamante Já não há ouro Para mim Olhe Se nós fomos aos diamantes Nós temos passagem direta para as esmeraldas Mas vão só para os diamantes Vocês já viram isso Vão só para os diamantes Então A minha recomendação é Não vamos às esmeraldas já Porque calma Nós vamos aos diamantes Vamos para as esmeraldas E aí 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 Eu vou dar uma droga Se alguém está a girar no control, mano, caraca, mano. Onde estou eu? Ya. Eu estou a fazer esse video, mano. Já estás a meca, já estás a meca. Não, não, já tenho uma coisa para me ajudar. Sim, pode amparar. Vão para os diamantes da esquerda, vã para os diamantes da esquerda, por favor. As primeiras, sem os braços, não vai ser para você. Vai ser para as minhas calças. Vamos para os diamantes da esquerda por favor É isso filha Acho que eu nunca falo com a minha irmã é muito saudável Pode ir para os diamantes dos vermelhos por favor Olha literalmente já Olha literalmente sério Vocês já vão conversar Você é invejoso Não Eu já tenho calças diamantes Mas tu és burra então Não Eu sou eficaz É uma última opção Ah espera Eu ia atirando no pato Mano Tu atiraste em mim em ti Eu não atirei em ti Atiraste na ponte Eu atirei na ponte e tu morrestes porque pensaste Que havia ponte mano Não Eu estava cego Eu estava cego Como assim cego Olha Vermelho Vermelho Tchau Laura Eu vou necessitar de ouro Depois de ouro Mano eu vou necessitar de diamantes dos vermelhos Tipo assim se quiserem não Não sei Eu vou necessitar de sete ouro De sete ouro Está bem Mas neste caso é para o Edofi mano Matei É o Edofi mesmo Até tu conseguiste matar Vou matar a ponte A ponte dele A coisa deles Estou a foder Eu não quero saber Eu não quero saber eu vou só ir Tenho nove diamantes Eu preciso de esmeralda Eu preciso de esmeralda Eu preciso de esmeralda Estou aqui a viver Estou aqui a viver Oh simon pelo amor de Deus Sim Eu preciso de esmeralda Para que 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 está aí saí E aí corta Eu peço de esmeralda Eu pejei Eu peço de Euforports Eupo Eu ponemos Vou Outroduочно Eu Ok, o vermelho não tome. O vermelho não tome. Mas onde é que vocês estão? Por que é que não vai ninguém na base? Para os patatos. Está a vir um verde para aqui. Quem encontrou? Não sei. Foi Martim? Ah foi Martim. Olá Martim. Olá. Malta. Preciso de alguém para cavar a cena deles. De quem? A cena do... Dos verdes. Sim. Alguém que vai para a cena dos verdes. Eu to pronto para mandar uma bola de fogo. É só alguém ir lá, ficar numa picareta e cavar. Ok? Olha, está ali um vermelho. Alguém que vai para a cena dos verdes cavar. Eu tenho uma bola de fogo. Bora. Bora. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Bora. Já podes ir. Bora. Vai. Bora. Rápido. Mata. Boa let's go Lindo Ok agora passas daí por favor Tenho 6 Dimas Tenho 6 Dimas Tenho 6 Dimas para ir para casa Bora Tenho aqui Dimas Acho que não Ok a próxima cena tem que ser espadas ok A cena de diamantes O vermelho 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 Aonde? Está nos diamantes Ok vou matar a boa Ok 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 Vamos Eluminei a equipa vermelha Com uma fireball Eu não acredito que eluminei a equipa vermelha com uma fireball Falta um Eu tinha matado os outros dois Porquê Ah já está Então um tem que ser isto Estás a ver a live do Tyrion Só para saber Não preciso deste dedo Mato-te Depois bora Quando acabar isto O que? Mano não por favor Eu só fui jogar uma fireball Ah Ok Quando acabar das fireball Mano bora matar os azuis É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Porque é que achas que eu voltei para a base para comprar o Poloce É a primeira vitória deste dia É a primeira vitória deste dia Agora vamos mudar a stream de Minecraft para Valorant Agora vamos mudar a stream de Minecraft para Valorant Um dia todo mundo mal Eu juro eu não posso negar o facto de quando Sempre que Sempre que dá Vai Martin Eu acredito em ti estou brincar Mas tu consegues Uma cena Uma cena Vocês querem Valorant agora? É que assim eu ponho a stream com Valorant É que assim eu ponho a stream com Valorant Bora Bora Espera ai estamos com quantas pessoas? Ah dá para 5 Ah dá para 5 Ah dá para 5 Você não tem que morrer Você conhece essa frase Ah Martin tem line up de reina É impossível que você tem line up de reina A cena é que eu tenho que instalar Porque eu desinstalei isso Porque a minha anete caiu assim que eu instalei isso Eu quero ver quanto é Ai eu dei no estado de vida do gajo Não espera ai eu vou jogar outra coisa Eu vou tentar jogar Forza Eu quero ver qual é a minha monstrox aqui agora. Alguém tem CS instalado? Eu tenho. Então bora tentar. Ok. Ok. Vamos tentar CS. Vocês vão jogar CS? Sim. Transferir conteúdo? Espera houve uma atualização. Holy shit. Estou com uma atualização no CS. Diz-me por favor que é. Diz-me que é o CS2. Por favor. Já agora. Já chegou a nova receita. Não. Já está amanhã. Estão com 8 horas. Não. Também não me pediu. Entras no Valorant há muito tempo. Há pouco tempo. Lugámos hoje de manhã. Lugámos. Espera. A atualização é 12 GB. Isso quer dizer que é um processo novo. A atualização do Valorant é grande. Porque vem de 3 novos mapas. Pois. São 12 GB. São 12 GB. São 12 GB. Eu não vou jogar CS. Eu vou jogar CS não. O CS está utilizado. O CS está utilizado. O CS. É mais. Aqui diz 30. Mas não é 30. É por causa que está a atualizar os outros. E se for mesmo 30. Mas não é. Não é. I feel the last. Mane vocês deviam instalar. Por que a minha team é tão má? Eu também sou começJOCO. Por que não instalan tipo, масcado da scooração e jogando para oiers? o que era muito engraçado? Não percebi nada ainda lá. Pois, mas acontece que eu não sou rico. Eu fosse rico, mas não sei até porque eu não tenho. Não sei. E aí Ai, ok, deixa eu... Ok, deixa eu te cobrou isso esta vez é que eu vou dar o um simão 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 quero jogar simão 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 sim 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 Sim, ele está a falar. O quê? Cala-te, cala-te. Está a falar de um jogo. Simão, anda a jogar para cima. Simão, anda a jogar para cima. Não é para cima. Anda a jogar para cima. Não é para cima. Anda. E eu não aguardo. Enquanto o Martins está na partida. Simão, espera. Mas eu estou a fazer o texto de Valorante. Não sei quantas gigas aqui é. Ah, pois. Olha, mas joga na flecha, pessoal, ok? Não. Pode diminuir o tempo. Pode diminuir o tempo, não. Realmente, ora. Não sou machista, pois também é esse. Eu não reforço. Não sou machista, gente. Mano, alguém me dê follow só para eu ver uma coisa. Oh, isso ficou engraçado. Eu não quero ir 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 Maninhos Eu vou fazer assim Eu vou sair da calça Deixar Valorant a fazer Donald E vou fazer outras coisas Ah ok 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 o meu ptc é ter aqui Eu sou um pouco Quando isto estiver instalado eu volto Pode ser pessoas Mano Alguém consegue ver a minha live Eu consegui fazer uma coisa incrível Ok ativar a câmera Mano mate O que é Está lá de seu corpo Faz o que Está lá Estão a ver a live Estão a ver a live Estão a ver Vou pôr o alerta do pato Oh mano que bom Eu consegui pôr meu Eu consegui pôr meu Quer dizer eu estou a ver Agora que é Olha agora Olha agora Olha põe em cima Olha põe em cima na frente Não é pode ser no meio aqui Ok então põe mais pequeno Vai Vai quando Quando o treito do Valorant estiver instalado eu volto Está Está bom Alguém comprou uma van de alto ao gás e nós estamos na segunda partida Não na terceira partida Não na terceira partida mas fixe play Continua a jogar fixe play Porque eu estou a ver que isto vai demorar pouco Tá Ok É Deus Até logo Semparei Vou parar de captar porque eu tenho instalar o PCS Acho que Ok, 4 minutos Eu tenho instalado o Valorant Estou para atualizar o CSGO De saber valorar A minha ideia era instalar valorante para jogarmos EnquilMA EnquilMA Em what the Senhor Dive a sua live Eu dou um EnquilMA Embora EnquilMA Dei O que é isso que você não tem que falar agora? Depois deste eu vou colocar o coisinho a instalar A seguir eu queria jogar Valorant com vocês mano Vocês cheiram na cal porquê? Mano porquê que vocês cheiram na cal? What the fuck? Ah ok Não vou Ok falta exatamente 40 segundos Ok 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 Vamos lá. Ah, ok. Calma, não sei não. Até a irmã disse que não a consteem. Tá sério? Ela é de Viano. Eu não sei. O que? O que é? Ela não está no quarto, mas ela tem um PCT. Ela não está no quinto, mas ela está em baixo do quinto ano. Para baixo. Para qual ano? Não sei, mas ela tem um PCT. Mas acho que agora... Martim, achas que os PCs agora são obrigatórias? Para dar, tipo, dar. Dar? Não. Dar? Dar o quê? Para a escola, não sei. Martim, o meu Valorant já instalou. Porque eu estou até a fazer as minhas missões diárias no Genshin. Meu. Porque eu quero aquela a ele. Ai, tu e o Genshin, putz. Tu e o Genshin, mano. Mano, eu ia para jogar Fortnite. Mano, podíamos jogar Fortnite, mano. Dava mais view. Então, bora, bora, bora. Tira, para jogar Fortnite. Eu só quero testar uma coisa, calma. Eu só quero ver se é real ou não. O que eu estou a pensar aqui é. Olha, Ruben, tu já viste a nova skin da Sharif? Já, ela linda. Talvez eu compre. Como assim? Sim, eu não falei a nova skin da Valorant da Sharif. A Valorant da Sharif. Ok, o CS atualizou, mas não atualizou. Tipo, está igual. Ok, agora que vai ser a Valorant da Sharif. Certamente, o CS atualizou por lá. Tipo, o CS atualização é para ser a Valorant. Tipo, o CS atualizou. Tipo, o CS atualizou. Como assim? O CS atualizou. O CS atualizou. O CS atualizou. O CS atualizou. Não sei o que dizer. Eu digo em qualquer maneira. Hoje é o meu dia Para encontrar você Shining away Na 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 Ok Take on me Take on me Take me on Take on me I will be gone Ela mais amarese I will be gone Take on me 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 Oh my god Oh my god What? I just did a shot Mano Eu só dei um tiro Neste jogo todo E foi na cabeça Mano Ei Artir isto é como playlist O que? Mano Se vocês estiverem a ver minha partilha Vocês ouvem música Sim Quer dizer não sei Não É porque eu te ouvi música que eu partilhá então Eu normalmente partilho o som Mas é só o jogo Só partilhaste o jogo Não não e agora? Ah mano eu acho que não E ah não Deve ser mesmo do spotify Porque eu estou a partilhar tudo Yeah Quer dizer então eu não estou a ouvir o som do Signing away Ou partilha só o som do spotify E ah porque E ah nós não estamos a ouvir o som do ensino Eu não estou a ouvir o som do Eu não estou a ouvir o som do Eu estou a ouvir o som do Termine Tem um jogo Quê? Tem que ir aqui Aquela escarola está muito suja. Ah, cavocinhos. Sérgio. Eu sei. Não, era... Dois rei listros assim. A beira do perseguiço e o beira romântico. Eu dei um dinheiro num dele. Eu queria... Era para usar armas. Tiro, eu queria... Eu queria pôr uma música de toda a maneira. A tão neto. Toda a minha maneira. Eu meti uma hora para ser tocada. Alt, Shift, Off. Alt, Shift, Off. Alt, Shift, Off. Espera aí. Alt, Alt, Shift, Off. Como é que eu ativo a... Eu quero pôr uma música. Calma. Eu quero pôr uma música de um meme. Calma. Respirem, por favor. Que eu não... Eu não posso... Ter stress agora. Tá bem? Boa, deixa-me em baixo. Tem mais uns minutos. Tem mais uns minutos. Simbado. São 28 segundos. São 29 segundos. São 29 segundos. Espera aí. Alguém sabe onde é que eu... Ah, tá aqui. Activar. É isto que eu vou ativar. Não, não skipes. Mano, não skipes. Qual é a cena? Valorant já está ativável. Quando alguém volta a skipar. Não, não skipes. Mano, até para a música. Qual é a cena? Não skipem a porra da música. Custa a ouvir. Eu quero pôr aquela música de Billie Eilish. Ai, também Billie Eilish. Puxa o meu Ramadinho e Martina. Olha. Não, não, não. Calma, calma. Essa versão que ele está a falar é uma versão boa. Porque é uma versão rock. A normal é uma merda. Para mim. Para mim. Mano, é que... Na normal, parece que ela é sempre uma emo. Desculpa, mas é a realidade. Na normal, parece que ela está sempre depressiva. Na rock, ela está tranquila, mano. Na rock... Na rock, ela está tranquila. As músicas dela é para literalmente expressar o que é que é as cenas. Tipo... Buried of Friends. Ok, Buried of Friends. É literalmente para explicar a insónia. Produz. A Buried of Friends. Ou alguma coisa assim. Buried of Friends. Sim. Buried of Friends. Sim. Buried of Friends. E eu concordo 100% com esta afirmação. Mano, ela literalmente só tem problemas. Ela só tem o quê? Problemas e ela faz músicas com isso. Aceitam. É literalmente o estilo de música dela. Olha, Mano e Martinez fazem isso e põem as músicas police. Mas é o estilo dela. Também conseguem as músicas deprimentes. Sim, Martinho. Tipo... Agora... É o estilo dela. O estilo da Billy é para... Sim, mas tu estavas a dizer... Como fosse uma desculpa... Ah! As músicas dela estão deprimentes. Porque... Um motivo. Mas esse não é um motivo. É porque ela quer. Sim. Pode ser um motivo. Mas estás... Não mataste os pássaros. Ah... Eu... Martinho, eu vou-te abrir os olhos. E o pato vai compreender completamente. Não há nenhuma... Não há nenhum problema existente na puta da vida. Em que tu teres uma música deprimente. Literalmente. Não há nenhum problema. Eu não sei qual é que é a tua tipo... Motivação. Para tu odiares isso. Mas não há. Não, Martinho. Mas as pessoas... Podem fazer uma música deprimente. E tipo... Podem não estar deprimidas. O que tu a dizes é tipo... Pode ter um significado. Mas não é preciso obrigatoriamente as pessoas estarem a se sentir assim. Sim, eu sei. Mas tipo... A Billy pode ou não estar a sentir-se assim. Ou querer fazer a música assim. Talvez é assim como ela se sente. Ela meio que quer se transmitir como ela se sente. Mas as pessoas deprimentes... Se fosse assim transmitia-se feliz... Entre aspas... Não. Para sentir-se no interior triste. Sim. Mas talvez ela queira meio que transmitir o que ela sentiu. Ou como é que ela se está a sentir. Hum. Então, a milenarquias quer transmitir uma coisa feliz. Não. Não. Sempre uma música dela não são felizes. Tipo... Não é músicas delas que dão primeiramente um ar feliz. E mudam completamente no meio Não é assim como ela quer executar as suas músicas Posso te perguntar ao Simão A música desce Começa numa Tipo Na embueca E depois vai pegando a batida forte Olha por exemplo A música da BDL diz que é Happy Than Ever É igual mano Não ponhas isso Não ponhas isso agora Mano mata-te Tô brincado Não, eu copio-te mais Não, eu copio-te mais Porque é errado Depois deve fazer o meu abismo Julguem-me Pronto, mas aqui não há Um ciclo de maço Eu tô à espera É, mas já estamos todos, sabes? Não tô Ninguém disse a conta Tão fofa Tira Ele ainda tá a mamar o Gonzalo Eu tô a mamar o CES Então para mamar o CES É pra nem O meu Genchi Ou ele lá vê O meu Genchi não quer que eu saia O Genchi Ele 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 Buda quando eu saia Acontece isto Acontece isto É o que está agora Eu vou entrar no Valadora Eu vou instalar e depois eu boto a live.